Olá, novamente estou aqui pra falar com vocês. Como no último episódio muitos de vocês utilizaram bugs, teremos que colocar algumas penalidades em vocês. Todos irão regressar um modo, todos, sem exceção. Bem, acho que vocês já perceberam isso, né? Bom, Crimson, você voltou aqui pra vila e a gente tá em guerra, sabia disso? Ah, isso daí tá na cara, né? Então, e agora a gente tá contra a Adam por conta do reset. Acho que você ouviu a voz, não ouviu? Hum, eu também ouvi, velho, só que... Ah, então todo mundo ouviu a voz. Então, cara, aqui na vila a gente já tem dois Hyuga, que é o Kratos e o Drank, tem dois de Tire, que é eu e o Felipe, e tem o Veneno, que é Senju. Você gostaria de ser Senju, cara? Total. Gostaria mesmo? Então, beleza. Só que, então, a gente vai ter que fazer uma coisa muito hardcore hoje, velho. Porque no último, cada um só tem três vidas, e no último episódio o Veneno me matou. A gente tem que se mingar, não vai poder ficar assim não, velho. Nossa, ele te matou? Sim, eu só tenho duas vidas. A gente vai ter que falar com todo mundo de Konoha. Oi. Olha isso. O quê? Aqui. Nice, nice. Boa, boa. Ah, eu fiquei batendo nos bichos enquanto você não sabe se podia bater ou não. E eu também esqueci de falar, todo mundo sofreu reset de modo, velho. Todo mundo. Sério? Aham, que nem eu tava desfusando oi, magenkyou do Sasuke. Eu voltei pro Sharingan. Olha aqui. Todo mundo recebeu reset de modo, velho. A voz falou isso também, não falou? Falou, cara. Então, velho. Nossa. Tá, a gente vai ter que se mingar. Eu espero que os caras também tenham recebido esse reset, senão a gente vai ficar muito fraco. E eles muito fortes, porque o Inei e o... Nossa, Gigi. Dá pra fazer a missão aqui pra mim suave, minha espada de dano e armadura. O Inei e o top-line tava forte, hein? Nossa, peguei uma espada de 14 de dano, velho. Ô, Crazy, qual é o começo de a missão? Ah, não, missão normal, né? Nem assim. Tem que seguir. Dá um, dois, três, tá ligado? O meu TP não foi resetado, então eu consigo tá comprando meus modos. Mano, a gente só vai ter que esperar o... Tem que só esperar o Felipe e o Drank. Nossa, mas é muito pouco TP, velho. É. Cuidado aí, Quinto. Eu não posso morrer pra bichinha, né? Não. Nossa! Pera, pera, calma. Se eu matar a conta pra mim, TP? Não sei, eu acho que não. Eu deixei ele meado. Mas é, beleza. Beleza. Você consegue lá? Eu consigo, eu consigo. Então, beleza, vai aí, não. Ah, o ruim que a minha moda não dá rei... Ele morreu. Mas eu ganhei, TP. Ganhou? Foi pra você, não foi pra mim, não? Modos... Tá, eu vou... Galera, qual eu pego? Do Sasuke ou do Itachi? E aí, fica aí. Vai pegar o Mangeki, ó? Sim, do Sasuke ou do Itachi? Nossa, o Zê do Madara. Sinceramente? Eu acho que o do Sasuke, hein, velho? Eu acho que o do Itachi. É porque o do Sasuke... O Sasuke é o único dessa área que vai pra Rinegan Supremo. Verdade. Eu vou de Sasuke. Mas acho que Rinegan... Suzano não é mais forte que Rinegan aqui também. É. É, mas é bom pegar o Rinegan Supremo. Beleza. Então, ô Felipe, eu tava falando aqui pros moleque e agora eu vou falar pra você. E aí? E aí? Boa, o Drank voltou também. Chegou. Chegou na hora perfeita, Drank. Então, você sabe que cada um tem só três vidas, né? Sim. E você perdeu aquela lá. O Inê me derrotou. Eu acho que agora é a hora da vingança. Isso! Então, agora é a hora da vingança. E eu acho que a gente tem que ir com tudo, gente. O que que eu vou fazer, gente? É, eu tô falando isso aqui agora. A gente tem que se vingar deles pra sair pelo menos de um por um. E, sinceramente, a gente tem que ser estratégico. O Inê a gente não vai matar no momento. Com certeza ele é o mais forte que o resto lá. Porque o resto lá tudo é noob, cara. Então o Inê com certeza é o mais forte. A gente já tem que ir pensando assim. Se o Inê tiver fraco, o Moscou tomou, né? A gente mata. Isso aí. A gente tem que ir pensando em matar todos, mano. Não, sim. Não, todos é a pedir demais. Eles mataram um. Por quê, Drank? Por que que eles não continuaram? Você acha que eles não viram o nosso nick embaixo da terra? É. Será que viram? Não sei. Viram, mas eles têm medo. A gente tem que pegar um desprevenido e vazar. Foi. Entendeu? Um por um. Pode ser, então. Esse cara seria o Hydro, mano. Porque o Hydro é muito moscão, mano. Ou o Hydro ou o T-Civ. Ou o T-Civ. Ou o Top Line, tá? Não, o Top Line tá do mesmo nível de força do Inê. Eu falo porque eu lutei com eles. Não dá, cara. Mas o Top Line pra mim é um adversário suave de enfrentar, cara. Você acha? Ah, acho que sim. O Top Line é bom no PVP, cara. Você tá com base de DP, gente. Eu tenho 365. Eu tenho 100. Eu tenho 295. Eu tenho 160, mas ainda não peguei o Suzano. Você ainda não pegou o Suzano, né? Não, porque o modo resetou me atrasou muito, cara. Nossa, era bom tá com o Jogã já, velho. Eu acho que a gente não tem que enrolar, porque se a gente for ficar forte, eles também vão ficar mais forte. É, mas no tempo do caminho até lá é o tempo deles ficarem fortes, tá? Também, mas... De qualquer jeito a gente tá ferrado, velho. Se a gente pensar desse jeito. Sim, a gente tem que armar alguma coisa e pegar... Porque é melhor a gente ir lá do que eles vêm aqui e a gente pega eles desprevenidos. Não tem muita coisa que falar, velho. Vai ir nas cinco. Tá ligado? Apareceu lá, nós mata, mano. Nós vai lá e volta. Também acho. Não tem, tipo, como ficar um atrás da árvore vendo, o outro escutando. Não, vai todo mundo... Todo mundo, velho. É, todo mundo e caceta o cara, mano. O que vocês acham? Eu acho certo. Vamos, então? Bora. Bora. Vamos, vamos. Vamos, então. Deixa só o Felipe pegar o Suzano, né? Deixa só pegar o meu de TP. Tô pegando o Suzano, vai demorar. Tô pegando o Suzano, vai demorar. Então você quer te aringar mesmo? É, acho que é o jeito, cara. Alguém precisa de pão ou tá todo mundo com pão? Eu tenho pão. Não acho o ideal, mas eu acho que vou ter que... Qualquer... Deixa eu ir... Eu peito, eu peito. Olha como eu tô. Não, ou... Acho que até chegar lá eu pego o Suzano, na real. Se eu for fazer uma missão... É, vamos fazer... Vai fazer uma missão, matando todos os exos. É isso, então. Eu sei onde eles ficam. Eu sei onde eles ficam. Você sabe onde eles ficam? Sim, é pra cá, ó. Ó, tá vendo ali as coordenadas? Eu gravei a coordenada deles. É 700... Não. É 1250 por 250. É, é, eu também tinha declarado alguma coisinha. Então... 1250... Então é pra cá. É pra cá, ó. Da onde eu tô indo. É isso. Então, continuando, véi. Então, eles mataram o Crazy. Nosso objetivo é matar só um. Beleza. Nisso, eles vieram aqui de novo caçar mais gente, tá? Depois que... Ah, eu vi. Eu fiquei no Shift. Eu me escondi na passagem secreta que eu fiz na casa do Dunnett. Eu e o Felipe fez até uma trap, mano. É. Se eles viessem, era double o nosso, mano. Mano, vocês querem que eu faça armadilhas com TNT? Só que... Vai explodir a vila, né? Uhum. Nossa, o Zé, você nem dá TP direito. Não. Calma, a gente tem que esperar eles, Crazy. Onde eles estão? Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Meu Deus, o outro cara se perderam. Tá. Eu sei que é o Felipe. Tá seguindo todo mundo? Cara, todo mundo sabe onde fica. Qualquer coisa a gente vai chegar lá perto junto, tá ligado? É a mesma coordenada. Estamos aqui, hein? Estamos aqui. Então, é ali na frente. Calma, calma. Vamos com cuidado no Shift. No Shift. Que Shift? Bota a cara logo, mano. Não, calma aí. Calma aí, Drunk. Calma aí, Drunk. Tá tonto? Assim não. É Shift mesmo. Shift, tá bom. Sim. É Shift mesmo. Mano, será que esse cara tá forte? Eu tô vendo o Nick. Eu tô vendo o Nick. Todo mundo retivem os modos pra não acabar, galera. Acabei de fazer isso. Você tá vendo o Nick? Beleza. Opa, tô vendo também. Quem é? É do Breno. Ah, o Breno? Pô, o Breno é o cameraman, pô. Sim, então. É do Breno. Mas se o Breno... Que pena, galera. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vem por cima, vem por cima. Aqui, ó. Porque se o Breno tá ali... Calma, calma, calma. Ok. Você tá louco, cara? É, velho. Foi mal, foi mal. Foi mal. Tem mais Nick, tem mais Nick, tem mais Nick. Tô vendo. Deixa eu ver quem é. O que a gente faz? Escolhe um. Calma, calma, calma. Tem que ver quem é. Não, não. Não é calma, não. Escolhe um. Rápido. Não, não. Não tem como ir nele. Tá. Cadê o T-Civ? T-Civ? A gente vai no T-Civ. Cadê o T-Civ? Então, tem que achar ele. Tem aquele cara ali fazendo missão? Não sei. Eu acho que é ele. Será? Se for ele, vai ter que ser nele, hein, galera. Vamos todo mundo pular nele? Bora. Todo mundo? Mano, aquele cara tem certeza que vai nele. Primeiro você tem que ver quem é, mano. Vai que a gente vai na pessoa errada. Nossa. É o ene, o ene, mano. Eu sei. Eu conheço você de longe, mano. E aí, gente? É. Acho que não, mano. Vai lá alguém testar, então. Alguém forte. Ai! Tem esse cara aqui embaixo. É o Krinzo. Eu caí sem querer. Vem, 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 vem. Olha lá, então. Olha lá. Eu tenho sim, vem aqui. Eu tenho sim, vem aqui. Onde, 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 onde? Onde, onde, onde? Onde, onde, onde? Onde, onde? Ele vem em cima. Sobe, sobe, sobe. Ele vai... Cara, onde ele tem? Vamos, desce. Ele vai descer, ele vai descer. Desce, eu desci. Caiu, caiu, caiu. Nossa, cadê? Ele caiu, ele é de veneno. Ai, ele tá desusando. Já era, já era. Onde tá desusando? Foca ele, foca ele. Foca ele, ele tem. Cadê? Vai, galera. Beleza. Pegou fogo, pegou fogo. Tá louco, tá louco. Não, deixa ele correr, não. Ele tá indo por ele, ele tá indo por ele. Nossa, tô amassando, tô amassando. Vai, vai, vai. Alguém tem dele, alguém tem dele, alguém tem dele. Não. Lógico que eu não tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Nossa, ele mandou soco. Boa, boa, veneno. Foi mal, dois do hit. Meu Deus, é o top line? É o top line? Não, até o cima, até o cima. Até o cima, até o cima. Nossa, aí ele fugiu, hein. Meu Deus. Não fugiu, não. Ele tá em cima? Calma, 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 calma. Tô subindo. Calma. Meu Deus, gente. Eu tô indo, eu tô indo. A gente vai cercar ele, hein. Cuidado, vamos. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Fica alguém na base da Kat. Fica alguém na base da Kat. Vai lá, vai lá, Crinson. Vai lá, Crinson. Eu acho que ele tá voltando pra lá. Ele tá voltando pra lá? Não, ele só tá dando volta aqui na montanha. Nossa, o bicho tá correndo, velho. Meu Deus do céu, tecivi. Não, não pode deixar escapar, velho. Não pode deixar escapar. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem alguém ali. O top line tá aqui também, velho. Nossa senhora. Meu Deus, usou genjutsu. Eu tô indo pra cima do T-Sive. Calma, por quê? Vem, galera, vem. Eu tô no genjutsu. Eu tô no genjutsu, eu tô no genjutsu. Tá safe, tá safe. Eu tô com o veneno aqui, o atalho do T-Sive. Vai, veneno. Nossa, o bichão corre demais, velho. Ele corre. O top line tá aqui. Eu tô cercando ele pras costas. Eu tô com o veneno, eu tô com o veneno. T-Sive? T-Sive, T-Sive. Eu tô com o veneno, eu tô com o veneno. Cadê, cara? Cadê, cara? Eu tô subindo. 1.380. Por aí, por aí. Beleza, eu tô aqui. Isso é 1.380? Nossa. Agora tá 1.350. Tá correndo na equipe, eu tô com o veneno. Tô aqui com ele. Nossa, cara. Mas esse cara corre, hein? Esse é o time mais forte que eles dizem? Então, né? 2. Peguei. Vai, vai. Amassa, amassa, veneno. Boa, veneno! Boa, veneno! Nice, nice, nice. Volta pra vila direto, volta, 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 volta. Bora, 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 bora. Nossa, vamo, 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 vamo. Me segue, me segue, gente. Me segue aqui vocês aqui. Direto, vila! Beleza, tô montando. Tô montando, tô montando. Caraca, vim. Bora, 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 bora. Boa, veneno, boa, veneno. Nossa, veneno me deitou. Você deitou nessa em veneno? Nossa, tava ele arrebentando. Eu escrevi errado. Boa, boa. Dá. Ai, velho. Nossa. Galera, eu tô perdido. Meu Deus, ele me meteu louco. Caraca. Nossa, velho. Estou voltando, estou voltando. Vamo, 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 vamo. Também tô voltando. Cara, mano, eu falei que o veneno joga bem. Eu falei pra dar o senju pro veneno, velho. Boa, veneno. Você salvou a team. Você fez a play, veneno. Você fez a play, velho. Bom, galera. Estamos chegando em Konoha, velho. Ó, já tem até as marcações de quando eu tava vindo, ó. Porque é o que a minha bota faz. Oi? Eu só tenho que matar, mano. Se tu achar um Zetsu pra mim, eu agradeço, velho. Cadê? Cadê? Nossa, tem um Zetsu e uma Kurama. Cuidado. Não tem essa Kurama aqui. É isso que eu queria. Olha aqui, ó. Caraca. Se liga no que eu vou fazer agora. Enquanto a gente tava voltando. Mano, eu tô vendo essa Kurama aqui. O quê? Enquanto eu tava voltando, o pai tava fazendo missão. E se liga nisso aqui. Deixa eu ver. Ah, tá igual o veneno, velho. Agora a gente é irmãs. É. Caraca, você quer ser irmão de todo mundo, né, velho? Então. Não, não, não. Mano, e essa Kurama aqui? O que a gente faz com ela? Deixa ela. Ah, mas você tá ali, velho. Ó, quem é que tá ali na vila? Tem o Kurama aqui, velho. Chegaram a gente até gente com isso, parece. É, vamos lá, vamos lá. Nossa. Cara, eu quero upar mais, tá ligado? Eu quero ficar mais forte. Também, nossa. O que é forte, hein? Eu quero liberar meu outro Suzano, velho. Ó quem tava aqui. Deixa eu ver. O Caladão. Vem, o que é que você vem? Ele curtiu. A gente na... A gente no PVP, você era a besta e o cara aqui. Ah, deixa o cara aí, velho. O cara tá dormindo em pé aí, velho. Beleza. Bom, eu não sei cadê o Felipe. Eu também não sei cadê o Drunk, mas... Galera, a gente se vingou, velho. A vingança que foi feita. A gente vingou por cima, velho. Eu falei que eu tinha... Eu falei que eu tinha vingado. Boa, Venedo. Caraca, Venedo. Você honrou demais, mano. Nossa. Ah, mas vocês diram o que eu fiz, galera? Vem aqui. Eu acho que eu ainda não tive. Eu acho que se o Venedo ia matar, ele ia matar. Porque esse modo de Senju parece que dá mais dano, velho. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Crinzo. Ó, eu construí meio que uma rota pra gente enxergar tudo, velho. Ainda não tá pronto. Mas, ó... Nossa, um farol. Calma. Ah, eu tenho que tirar a minha bota. Ó. Porque... Vem aqui. Se liga. Você vem por baixo. Olha aqui. Eu acho que eu já vi isso aqui. Gostou? Nossa, não. Não vi, não. Então, a área nova, ó. Rapaz. Por que eu senti que tinha uma passagem secreta aqui? Ah, porque tá muito óbvio. Hum, hum. Mano, quando tem... Faz o seguinte, tira um pouco de quadro, velho. Deixa eu tirar esses daqui, ó. Pula aqui. Quando tem muito quadro, é assim pra cima. E pula. Ó, acho que chegou alguém na vila. Acho que chegou alguém na vila. Ouvi o nome. Ouvi o nome. Chegou alguém na vila? Acho que chegou. Olha, olha, olha. O nome lá na frente. O nome lá na frente. Vamos sair daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, mas aí que tal? O que vai acontecer depois? Será que eles vão querer vingança também? Ah, não sei. Mas é uma guerra, cara. Vai ficar nessa, tá ligado? Tá ligado. Eu vi nem aqui na frente. Não é possível que eu tô cego ou não. Não, mano. Eu já vi rapidão, velho. Ó, cadê? Tava aqui na frente, velho. Juro por tudo. É, é. Ali? Ali, cadê? Ali, aí, olha. Beleza. Ah, olha isso aqui. Cadê? Ô, ô, Crinzo. Crinzo, veneno. Oi. Oi. Algum de vocês tem pão? Pão? Aí. Obrigado. Caraca, mano. Virou padeiro? Aí, Felipe. A vingança foi feita, hein? Ainda bem, mano. Conseguimos. É. Vingamos você. E a gente tem que ir lá de novo de maneira estratégica, que nem a gente fez, e pegar um deles avulso. E detalhe, o top line não tava tão forte, não. Vocês viram, né? Sim. Mano, agora que eu tô com o Moro do Veneno, vai ser mais fácil pra gente ver. Esse modo é muito, muito, muito bom, mano. Cara, o top line, ele podia... Se ele tivesse forte, que nem a gente achou que ele tava, ele teria salvo o T-Civ. Não salvou, tá fraco. Mas, Felipe. Ah. Me liga nisso aqui. Enquanto a gente tava nessa guerra, literalmente, olha aqui atrás quem tava tendo bons sonhos, eu acho. O cara dorma em pé. Ah. Ah, o Kratos. Eu não vou nem ver, porque eu sei que é o Kratos. É, o cara dorma em pé, velho. Beleza. Não, é porque o Kratos vacilou. O Kratos é muito esquisito. O Kratos é muito esquisito, cara. Não, sim. E já pensou se... O Veneno fez uma boa, mano. O Veneno matou. Eu tava atrás. Eu tava... Eu vi o Veneno não matou. O Veneno já fez uma boa, mano. Boa, Veneno. É, mano. Cara, o esquema vai ser a gente continuar treinando. Vocês sabem disso, né? E aí, Draco? E aí, Draco? E aí, Draco? Tá tranquilo? Então, tô. Então, tá na fase. Mano, vocês tão treinando. É uma pergunta. Tamo, tamo, tamo. Mano, eu tô na missão. Que missão vocês tão tão? Tô na missão 21, velho. Eu tô na 6. Como é que você tá na 21? Máximo é 20. É só você... Não, mas você pode fazer de novo. Mas tem que ser do zero, tá ligado? É, tem que ser do zero. Sim. Às vezes eu vou ser sincero. Às vezes eu me confundo, tá? Eu também, mano. Eu também. Às vezes eu me confundo de qual que eu parei, etc. Mas roubando eu não tô. Não, assim, é normal isso daí. Porque que nem agora eu tô na 8. Mas às vezes eu faço a 8 de novo sem querer, etc. Ô, detalhe, tá? Depois do Suzano compensa até vocês pegarem ali e fazerem a do Kissami. Mas assim, tá? Não, sim, tô ligado. É muito forte, velho. É muito forte. Porém, depois do Suzano você fica com 80 de vida, né, cara? Sim. Eu vou fazer outra aqui. Não é do Suzano. Quando eu pegar o meu outro Suzano completo, eu vou fazer outra pra pegar o Karma. Entendeu? É que... É que então... Só pode pular, né? Não, mas até essas daí de comprar item. Eu acho que não, porque... Temos que revisar a regra, porque... É, tem que ver na regra, porque é TP gasto, né? Sim, sim, Zé e total. É TP gasto. Porém, não pode pular modo também, né? É, não pode pular modo, mas tipo... O do Kissami, ele não dropa modo. Nossa, eu acho que eu fiz besteira. Deixa eu deixar ali, né? Aí, eu voltei. Aí, rapaziada, vocês estão ficando forte aí? Como vocês estão ficando? Nossa, eu tô logo com o Suzano. Mano, eu tenho como eu fazer o Kissami, velho. Já, e spawnar ele. Tem que ser o Kissami. Seguinte, vocês foram avisados, tá ligado? Oxi. Da próxima vez, não vou ter dó nem de crazy, nem de veneno, nem de nenhum de vocês. Vai vir pra cima, vai morrer. Se eu fosse eu voltaria. Só tô, né? Não, só pra você. Eu tô, eu tô. Calma. Como é que você tá? Não. Eu avisei. Que cara burro, mano. Eu avisei. Mas só foi, porque você veio de tudo nada. Melhor vocês ficarem bem longe de mim. Vai, 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 sai de perto de mim. Vocês já viram que foi um tapa só, né? Sai de perto de mim. Aproveita. Mas como foi? Como foi? Aproveita. Vai reivindicar a sua vida aí, ó. Aproveita. 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 Vocês foram lá, mataram o Tessive, tá ligado? Eu tava pensando em poupar você, crazy, veneno, crimson, que não tinha nada a ver com a história. Mas você me matou ontem. Foram, foram zoar, tá ligado? Eu ia vir conversar com você. Da próxima vez não vai ter conversa não, mano. Eu vou voltar aqui e a gente vai arrebentar cada um de vocês. Eu quero ver. Fechou? Você quer ver agora, então? Não, agora não. Você chega aqui do nada assim, achando que tá fácil. Eu posso matar cada um de vocês agora. Você quer? Não, não. Tá. Eu já fui. Deixa eu só pegar meus itens. Não me mata. Não, você não vai pegar nada. Não vem. Você não vai pegar nada. Vou te matar a segunda vez. Tá vendo como é que você é? Você não vai pegar nada. Você não vai pegar nada. Literalmente nada. Vocês deixaram o Tessive pegar os itens dele? Sim. É, ontem você deixou eu pegar meus itens? Ninguém pegou. Ontem não teve dó de mim. A gente não pegou os itens dele. Você era esse beacogã aqui, Drake? Não. Não era, não era, não era, não era. Meu Deus. Meu Deus, Criso. Ô, Criso, aí você deve pegar a sua vida, né? Era esse beacogã aqui, Drake? Era. Toma essa lixa aí, vai. Pode evoluir essa bosta. Uou, humilde. Cara, que rabo é que eu tô, mano? Eu sou muito animal, cara. Calma aí, top. A gente tá gravando. Eita. Tá vindo. Pode evoluir esse lixo aí. Da próxima, da próxima vez, espero que seja só um pouquinho mais forte, fechou? Porque eu quero dar um pau em vocês. Só que eu quero que vocês pelo menos tenham uma chance, tá ligado? Vocês escolheram o caminho errado, mano. Imagina. Não tem Né pra vocês, não, mano. Não tem Né. Eu quero ter o time também. Não tem Né. Eu quero ter o time também. Não tem Né. Treina mais o teu, porque eu posso matar cada um aqui em um tapa. Você acha que você aguenta com cinco? Sim. Quer vir? Ah, você acha que... Mas antes disso, tem uma coisa errada também. Quer testar? Vem pra cima. Oh, rapaz. Treina o teu time, porque se você for, a gente não vai ganhar o final, não. Vem pra cima. Vem o cinco. Não, dessa vez eu não vou. Dessa vez eu sei que eu perco. Dessa vez eu sei que eu perco. Vem. Tá, então demorou. Vocês não vão ter mais próxima oportunidade, não. Fechou? É isso. Eu vim aqui ainda como... Como que eu posso dizer? Como um pingo... Um último pingo que eu tenho, mano. De amizade com vocês, velho. Crazy, cringe e veneno. Mas, mano, essa amizade tá muito morta no próximo episódio, velho. Porque vocês fizeram algo ridículo com o Tecibe. Sério. Ué, mas ele tava fraco? Eu poderia... É, 5x1. Eu poderia ter simplesmente matado o 5 aqui agora. Matou o Crazy ontem com o Top Line. Não, não foi com o Top Line, foi solo. Foi porque ele sabia como o Top Line tava. Ele descreveu exatamente como tava. Ele viu só, ele morreu solo. E ele morreu por susto, nem era pra ter matado ele. Foi sem querer, velho. Então vocês vieram fazer o que, Conorra? Mataram você. Ué, qual foi? É. E da próxima vez eu não vou falhar. Vai ser você e mais uma vez o otário do Drunk. E o Kratos? Cadê o Kratos, afinal? É isso que ele tá dormindo. Deixa ele lá, esquece. Não fala dele, tadinho. A gente se vê amanhã, então. Fica na boa aí, mano. Cara, a gente tem que passar. Não, na boa que eu tô falando, tipo, na paz, velho. Pra que isso, mano? Que é uma guerra, né, Crimson? Pô, pelo amor de Deus, cara. Que cara burro. E vai ficar forte, mano. Vai ficar forte. Isso aí, isso aí. Vai ficar forte o Drunk? Você pegou todos os teus itens? Você quer que eu te dê alguma coisa? Eu tô sem bombar com o Gun, que ele me devolveu, galera. Ele tá com o teu olho aí, velho. Ah, tá no meu olho. Nossa, Drunk. Aí você mete o louco, mano. Mano, eu tenho que pegar o... Eu tenho que fazer o Diogun. Eu falo pra vocês aí que eu falo que vocês não vai me adiantar em nada. Eu vou fazer o Suzano e o Renegar, que ele tá com Suzano e o Renegar. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô quase pegando a mão do sábio, então eu vou lá. Deixa eu ficar quieto agora aqui. Bom, a gente tem que ficar mais forte, então, rapaziada. Ah, eu darei. Você quer morrer também, eu não te mato. Bom, rapaziada. O aviso, a gente já sofreu. Vocês viram. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais forte, beleza? Cada vez mais forte pra peitar. O Renegar tá de Suzano 2 e Renegar. É uma coisa que não é tão surreal de eu estar fazendo, sendo bem sincero, rapaziada. Porque se eu fazer o Suzano 2, eu já fico muito mais forte e consigo estar fazendo as coisas. A única coisa que eu peco é que eu fico errando as missões, tá ligado? Eu esqueço qual missão eu tô. Acontece isso, acontece aquilo que eu não consigo gravar. Eu não sei. Galera, isso daí não é roubar, tá? Eu sei que vocês comentaram aí, falando que eu tava cavando por baixo e o negócio por cima, mas é porque eu não sabia. Agora que eu sei, eu não vou mais fazer essa mesma coisa. Eu não vou cometer esse mesmo erro. E, bom, foi o que eu falei. Vai ser ficar mais forte e eu não vou arregar pro Inê, galera. Vocês viram. Eu não vou arregar pro Inê, não, mano. Se ele quer guerra, ele vai ter guerra, tá ligado? Se ele quer guerra, ele vai ter guerra. Se ele quer paz, ele vai ter paz. É aquela, mano. Se você quer guerra, terá. Se você quer paz, vai ter em dobro, tá ligado? Porque é assim. Também não vou ficar arregando, não, rapaziada. É isso, mano. Eu sei da minha força. Eu sei do meu nível de PVP. Então, é me preparar. É me preparar, rapaziada. É me preparar. É fazer o Suzano O2, que é só 2 mil de TP. E vocês sabem que eu vou conseguir. E é isso, mano. E se vocês gostam de vídeo de Minecraft Guerra Vila, você já deixa o seu like. Vamos estar tentando bater aí, galera. 500 likes, mano. Se bater 500 likes, amanhã já vai ter episódio novo. Então, vai sair todo dia, meio-dia, galera. Se bater 500 likes, todos os dias, meio-dia, vai ter vídeo aqui dessa série. E eu peço também que vocês acompanhem todos os vídeos. Não apenas Guerra e Vila, beleza? Acompanhe todos os vídeos. Os vídeos estão vindo com qualidade. Estão vindo vídeo bom. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Se você não for postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. Não se perdem nenhum dos conteúdos. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri